E aí galera, meu nome é Deide Mazay e vou trazer mais um vídeo pra vocês E se você chegou nesse vídeo agora, não deixa seu like, nem se inscreve no canal E nem comenta outro desafio pra eu fazer, beleza? Então gente, o desafio que eu vim trazer hoje, quem deixou foi a Roberta Lima Te desafio a comer 3 ovos de colher, cru Roberta Lima, você tá me tirando aí meu, você é louco E o próximo desafio que foi o mesmo, quem deixou foi o Floyd Deide, sou seu fã desde 2016, e aí eu vim te deixar esse desafio Aí ele me deixou desafiar pelo TikTok, gente E me desafiou também a comer 3 ovos crus, beleza? E pediu pra eu deixar um salve, e o salve vai pros irmãos da zoeira Um salve pra vocês, irmão da zoeira, beleza? Então a gente bora fazer esse desafio, gente, 3 ovos crus, meu, você é louco De colher ainda, meu, se fosse assim de uma vez, aí até aí Então, mano, já se inscreve no canal E deixa o seu like aí, deixa mais desafio pra fazer, beleza? E bora botar logo esses ovos aqui Ai Aí já foi 1 Calma aí, gente, que eu já mostro pra vocês 2 Nossa, de colher, mano, você é louco Ai, caiu logo a casca 3 Ai, já pensou que vem um podre? Ainda bem que não vem Então, gente, bora pro desafio Nossa, aí, ó 3 ovos Podemos logo beber, logo de uma vida, né, Gugu, Gugu Mas aí vai, é de colher Beleza Nossa, mas é difícil comer de colher, hein, porque não vem A clara Agora, bora logo Gente, espero que eu não... Porque eu não vomite Vou querer vomitar já Gente, já deixa muito like aí nesse vídeo Quem quiser me seguir lá no Instagram O Instagram tá lá na descrição, beleza? E pode me seguir no Kawai também, que eu deixo E no TikTok também deixo, beleza? Então vocês aproveitam que eu tô deixando Então vamos lá pro desafio Gente, não esquece de deixar muito like nesse vídeo Por favor Porque, meu Espero não vomitar Eu já tô com o olho Mas bora lá Bom Ai, meu Deus, não vou conseguir Ai, então vai Ai, gente, eu engoli, meu Eu não gosto, não Isso é louco Vai falar que faz bem, né, pros marombos aí Gostam, né Fazer uma academia, tomar um ovo com, né Mas aí eu não sou uma gromba, eu sou raquítico Ai, eu não gosto Ai, meu Deus Gente, eu não sei, eu não gosto não, hein Gente, deixa muito like nesse vídeo E compartilha aí com seus amigos aí Marca seu amigo aí pra ver esse vídeo Põe um arroba aí Marca o amiguinho, o amiguinho aí O tio, a prima, a irmã A sobrinha Beleza? Gente, não esquece de se inscrever no canal E ativar as notificações Beleza? Porque o YouTube é bugado Ele não notifica Beleza? É meu cachorro ali Me olhando Essa aqui, essa já me estourou Hum Que delícia Ai, gente, de colher, mano Pelo amor de Deus Eu só vou tomar no copo Era isso tudo de uma vez Eu não gosto não A gema tá querendo subir Ai, meu pai Tem que ser a radicória Não Não se preocupa, gente Eu não vou vomitar Porque senão o desafio não vai concluir Não vou vomitar, não Gente, deixa muito like nesse vídeo E não esquece de comentar mais desafios Beleza? Gente, tem muito desafio legal aí que eu fiz Gente, compartilha muito esse vídeo Gente, que meu canal tá quase sendo monetizado Ai, começar a ganhar o dinheiro no canal E eu vou fazer novidade aí pra vocês Quem é? Eu Ó, tu Comendo ovo Quer? Basta tirar o ar? Aham Quer ovo cru? Gente, olha o vídeo Que apareceu no vídeo outra vez Dá oi pro pessoal É Ana Luisa Que tem piolho Mentira, não tem piolho não, gente Essa é a Isabela, gente Cheguei Minha parceira Cheguei Para, Romeu Então, bora continuar o desafio Quer ovo cru ou analisa? Ai, para Tem que fazer o desafio É delícia Muito delícia Não, não vomita não Você vem ao vomito também Meu Meu O que você tá fazendo isso? Qual é o desafio? Eu tenho que concluir Meu Deus Quer abrir um pouquinho de ovo cru? Você vai comer tudo isso? Vou Meu Deus, menino Se eu fosse Eu Se fosse Eu, você Eu não fazia Eu não fazia isso não Eu faço o que tem que ser hardcore E o desafio dado é desafio cumprido Mãe Que delícia Ai, mãe Faz bem para a saúde Mas Ovo Ovo frito, né? Ai, gente A colher tá muito demorada Eu vou tomar logo assim Porque assim é mais rápido, né? É, que É, Romeu Você quer um pouquinho também? Mas não tem que ir, hein? Não, é Ovo cru Vai, Romeu Vai Vai pro seu pano Vai Gente, eu não tô conseguindo pegar Meu, só na hora de Na hora de engolir a gema Foi um sacrifício, meu A Clara tá suave Um ovo fritado Todo mundo ama, né? É Gente, com a colher tá difícil de comer E o desafio é pra comer de colher ainda, meu Se eu se tomar logo de uma vez Gente, eu vou Gente, eu vou tomar assim Tá bom, gente Deixa eu concluir aqui Vai Eu vou tomar logo no prato Eu vou tomar logo no prato aqui Em vez de ser na colher Olha que delícia Olha, vem aparecer aqui no vídeo Pra o pessoal ver a sua cara Olha, que delícia Aqui um pouquinho Eu não Olha Tomar logo no prato Tô zoando, cara Ai, gente, mas é ruim Então deixa muito like, gente Se inscreve no canal E comenta Comenta? Ai, mas Eu vou raspar até o prato Delícia Ai, que delícia Vem, vem Toma aí Quase Não vomita não Senão eu vomito Pronto Aí, gente Terminei o desafio Desafio concluído Então, gente Não esquece de deixar muito like Nesse vídeo aí Beleza? Bora bater 4.300k De inscritos Beleza? E como é que é o mais desafio Pra eu estar fazendo E compartilha esse vídeo Pra caramba Beleza, gente? Olha, olha O desafio concluído Isso mesmo Esquece E é nóis Fui E até o próximo vídeo Amo vocês Tchau Dá tchau pro pessoal aqui Fala tchau Tchau Aqui na câmera Não, não Desliga, não Tchau Tchau Agora aperta o play ali Vermelho Tchau